Cadê meu Deus? Escola é o líder, faculdade muito má Pulsos não digo, você não deve ser assim Ela já não tem tempo de prestar serviços de casa Ela já não tem tempo de falar de amor Aqui em casa só se fala de doutoramento, doutoré, doutoré Não me arrependo, por isso eu não me arrependo Amém, amore, amore, amore Não é você, amore, amore Amor, amor, amor Eu sei que eu vou ser Amor, amor, amor Eu sei que eu vou ser Eu não sei se tenho chances De voltar a ser feliz Eu não sei se tenho chances De ser o seu homem De te amar, de te beijar De dizer que te amou De te amar, de te beijar De dizer que te amou Cadê meu Deus? Posso me ajudar em Posso me ajudar Transformar essa mulher Escola eu lhe dei Faculdade muito mais Por seus dons digo Você não deve ser assim Amor, amor, amor Você não é você Amor, amor, amor Você não deve ser assim Amor, amor, amor Eu sei que eu vou ser Eu sei que eu vou ser Amor, amor, amor Você não deve ser assim Amor, amor, amor Eu sei que eu vou ser Amor, amor, amor Eu sei que eu vou ser Amor, amor, amor Eu sei que eu vou ser Amor, amor, amor Eu sei que eu vou ser Eu sei que eu vou ser Amor, amor, amor Eu sei que eu vou ser Amor, amor, amor Eu sei que eu vou ser Amor, amor, amor Eu sei que eu vou ser Amor, amor, amor Eu sei que eu vou ser Amor, amor, amor Amor, amor, amor Eu sei que eu vou ser Amor, amor, amor Por isso, eu te digo assim Obrigado.